Oi, tudo bom? Mas tipo, tudo bom mesmo? Seja bem-vinda, bem-vinda a mais um vídeo. Vídeo novo, vídeo novo, vídeo... Tá bom, parei. E então, hoje eu vou trazer três ideias de vídeos tipo batata da super certo pra iniciantes e também pra não iniciantes, vamos dizer assim. Três ideias. Então, a primeira ideia de vídeo é DI. Tá, eu sei, muita gente fala, ah, faz DI, mas DI, gente, ensinar sempre é bom você repassar seus ensinamentos. Por mais simples, por mais fácil, é sempre bom a gente ensinar. O DI pode ser muito simples, mas sempre tem uma ou outra pessoa interessada em saber tal assunto simples. Tá entendendo? Tipo, vê só. Eu não sabia usar abridor de latas. Eu não sabia usar. Eu aprendi a usar abridor de latas. Eu já tinha passado dos 20 anos, eu tava por volta dos 21 anos. Todo mundo me ensinava, você me ensinava não, né? Tentava me ensinar a abrir uma lata. Todo mundo, minha mãe, meu pai, meu padrasto. Até o boy, meu marido, né? Era meu namorado na época. Ele tentou me ensinar e eu não sabia de jeito nenhum usar um abridor de latas. Aí veio uma criança de 10 anos e disse, é assim, ó. Você faz assim, é assim, é assim. Eu aprendi. Nossa, isso me bateu uma felicidade enorme. Então eu pensei, seria tão bom se eu pudesse ensinar a outras pessoas a abrir uma lata, entende? Isso foi por volta de 2003, por aí. E me bateu uma felicidade enorme. Mas todas as pessoas ao meu redor sabiam abrir latas. Então, anos depois, eu fiz um vídeo ensinando a usar um abridor de latas. Um vídeo simples, mas muita gente não sabe. Então, DI é batata. Pode ser muito simples. Tipo, ó. Outro dia eu li uma reportagem, um Luan Santana, por exemplo. O Luan Santana, não sei se é verdade, eu não sei se ele disse, mas eu li. Ele relatando não saber amarrar um balão. Um balão de festa. Uma bola de festa. Ele não sabe amarrar balão. Então, é um vídeo simples? Por mais simples, pode ser útil para uma pessoa. Então, dois. Bate-papo. Um vídeo de bate-papo é sempre bom para as pessoas saberem mais de você, para você se aproximar mais das pessoas, te assistindo, para as pessoas te entenderem melhor, para as pessoas entenderem melhor a sua personalidade. Então, vídeos de bate-papo sempre é bom. Outra sugestão muito falada, né? Então, DI e bate-papo. O bom do bate-papo, principalmente para os youtubers iniciantes, é você não precisa investir. Você pensa num tema, num tema interessante para você, precisa ser principalmente interessante para você e você falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Tá. Três. Desafio. Eu amo assistir filmes... Filmes não, perdão. Eu amo assistir vídeos de desafio. Amo assistir vídeos de desafio. Para mim, para mim, fazer vídeos de desafio é meio difícil pelo fato de eu sempre filmar sozinha. Então, eu chamo uma outra pessoa, vamos fazer um desafio, vamos fazer um desafio, propostar e tal. Então, muitas vezes dizem não, muitas vezes dizem depois e é preciso respeitar, né? Se a pessoa não tem interesse de aparecer, então não aparece. E se tiver interesse de aparecer, aparecem. Tipo, aí eu tenho desafios, meu marido, minha irmã e tal. Então, desafio é muito bom. Mas eu ainda pretendo, né, ali, insistir para ver se fazem, se me ajudam a fazer vídeos de desafio. Então, esses três temas, esses três assuntos, é muito bom, principalmente para os youtubers iniciantes. Principalmente para o papo, né? Os três principais temas, para mim, tá? Interessantes. Então, é isso. Um beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo, tá? Tchau. Ai, eu estou suando. Ai, Recife. Tchau.